Olá, estamos começando o Assembleia em Foco desta quarta-feira, dia 25 de novembro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Deputados estaduais participaram da solenidade de entrega de 43 viaturas para as polícias civil e militar do Estado. Os veículos vão reforçar as ações de segurança e o combate à criminalidade na capital e no interior do Estado. Os novos veículos fazem parte da política de renovação das forças de segurança do Estado. A entrega aconteceu durante uma breve solenidade no Palácio de Karnak. Nós estamos fazendo uma renovação de frota. Aqui são veículos potentes, veículos que vão trabalhar no combate, principalmente, ao crime organizado, espalhado em todas as regiões do Estado. Vamos receber ainda outra leva, outros municípios serão beneficiados. O objetivo do Estado é maior eficiência. Essas viaturas são frutos de emendas de deputados federais e senadores do Estado, com contrapartida do Tesouro Estadual. Nós, deputados e senadores, colocamos uma emenda de bancada para a Secretaria de Segurança e foram adquiridos para cada parlamentar cinco reivros para segurança. A solenidade contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Crisfilho, do MDB, prefeitos vereadores de diversos municípios piauienses para a qual as viaturas serão entregues. O comandante da Polícia Militar do Piauí disse que as viaturas são uma conquista para o povo do Piauí. Essa ferramenta da viatura nova é uma condição que nós temos para aproximar mais ainda, com agilidade e também com eficiência, a polícia exatamente do cidadão. Então, realmente é uma conquista e aqui eu aproveito para agradecer a bancada por estar realmente pensando na segurança do nosso Estado. Vários parlamentares estaduais prestigiaram o evento e todos enalteceram a aquisição dos novos equipamentos de segurança. Fico muito feliz em ver esse grande gesto aqui da bancada federal para com a segurança pública, algo que é inédito no Estado do Piauí. Eu tive a honra de comandar a Polícia Militar e sei o quanto é importante para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, ter esse equipamento que é essencial nas nossas atividades diárias. Atender nessa demanda tão crescente dos municípios piauienses com relação a viaturas. No passado, existia uma deficiência muito grande na questão das ambulâncias e isso foi sanada com a participação importante da bancada federal e agora também a bancada federal, os deputados federais e senadores nesse trabalho de fortalecer o policiamento ostensivo e também o combate à violência, especialmente nos municípios do interior do Estado e também na capital teresina. Todo o Estado necessita de uma infraestrutura para que a polícia possa, de fato, ter essa condição de deslocamento com segurança, com agilidade e esse reforço vem num momento que é de fundamental importância. São diversas viaturas para diversas cidades que indiscutivelmente haverá de melhorar a nossa segurança, permitindo que os nossos policiais tenham mais condições de desenvolver o seu trabalho é contento. Um investimento importante que vai fortalecer mais ainda essa área da segurança pública em todo o Estado do Piauí. Realmente tem a necessidade, são carros de bom porte e isso vai fazer com que os nossos policiais possam trabalhar mais tranquilo e que possam realmente combater efetivamente a questão da criminalidade do Estado do Piauí. Ainda estiveram presentes os deputados estaduais Isa Carvalho, do MDB e Firmino Paulo, do PP. Cada viatura é do tipo picape, cabine dupla e está equipada com ar-condicionado e sistema de comunicação, além de outros equipamentos de suporte para os policiais. Vamos acompanhar agora os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí? Segundo o boletim divulgado pela CESAP, nesta terça, dia 25 de novembro, foram notificados do Estado 124.076 casos confirmados de Covid-19, totalizando em 2.596 óbitos, 64.905 casos descartados e 121.064 recuperados. Nós estamos ficando por aqui, mas para acompanhar essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, é só acompanhar a nossa programação da TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da nossa Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site tchalepe.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.